E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu trago pra vocês mais outro vídeo Nesse vídeo estarei ensinando vocês a convincular banco de dados no seu plugin Quero avisar pra vocês que esse vídeo é exclusivo para a empresa Premium Roche Link na descrição Bom, eu não vou enrolar muito vocês aqui nesse vídeo, então vamos começar no início Primeiramente você vai entrar no seu painel da tua empresa de hospedagem Nesse caso estou utilizando o painel da Premium Você vai no nome do seu servidor e vai procurar na aba base de dados Você vai clicar aqui e vai ter algumas informações Logo em seguida você vai apertar a bolinha do meio do seu mouse em gerenciamento de arquivo E você vai em direção ao seu plugin, onde você quer colocar a banca de dados Nesse caso estarei utilizando o plugin AB NoNicChance Esse plugin é responsável de evitar hacks que tentam burlar o seu nick Estarei clicando nas configurações E aqui ele vai pedir as configurações do meu banco de dados Necessariamente alguns plugins não obrigam você a utilizar banco de dados Outros plugins obrigam você a utilizar banco de dados Nesse caso estarei colocando a vinculação com o meu banco Bom, estarei primeiro colocando o nome do meu servidor aqui Logo em seguida Aqui vai perguntar se eu quero ativar uma SQL E é o seguinte Aconselho vocês prestar bastante atenção nessa parte Aqui ele vai apertar o nome do usuário Nesse caso o nome do usuário é esse aqui Vamos voltar Vamos alterar Aqui ele vai perguntar uma senha A senha que vai ser mostrada no vídeo Atualmente ela não vai existir mais se vocês tentarem entrar no banco de dados Você vai copiar essa senha Vai voltar lá e vai trocar por essa senha Aqui em host ele vai perguntar a localização da dedicada Do banco de dados Nesse caso a localização está nesse P Vamos selecionar E vamos alterar aqui Logo em seguida Ele vai apertar o nick do database Nesse caso o nosso database vai ser esse aqui Lembrando que é obrigatório você seguir esses mesmos fatores Se por acaso você colocar o nome do usuário no database E o database como nome do usuário Não vai funcionar Lembrando que isso também depende de cada painel Estou ensinando no painel piteiro Tem provavelmente você do outro lado que estiver utilizando o painel multicraft O procedimento é completamente diferente Bom, feito isso Verifique que não tem nenhum erro ou espaço Dê um ctrl s Ou vá dessa para baixo Coloca salve file Vai no console do seu servidor Inicialize o servidor normalmente Verifique se por acaso ele não vai acontecer nenhum erro na inicialização Perceba que não ocorreu nenhum erro Agora eu estarei ensinando a vocês a acessar o PHP MyDemy na Premium Rocha Primeiramente você vai entrar no site da Premium Rocha Vai clicar no primeiro ponto na frente do P Vocês vão colocar PHP MyAdmin E vão colocar um ponto Logo em seguida vocês vão apertar o Enter Apertando o Enter Vocês vão aparecer no PHP MyAdmin da própria empresa Aqui vai perguntar o nome do usuário e a senha O nome do usuário que ele está pedindo é esse nome do usuário Vamos selecionar Vamos colar E aqui a senha que ele está pedindo Vamos copiar E vamos colar Vamos executar E você vai ter acesso ao seu PHP MyAdmin Se você perceber nesse canto aqui inferior Temos um sinal de mais E aqui conseguimos ver o próprio plugin que foi gerado Do AB NoNicChance Tomara que vocês tenham gostado desse vídeo E agora vamos fazer a propaganda Tanto do grupo Zapcraft Como também da empresa Premium Rocha Galerinha O vídeo foi exclusivo para a Premium Rocha Link na descrição Essa empresa de hospedagem de Minecraft Logo logo estaremos vendendo VPS Lá na empresa Se vocês clicar aqui em hospedagem Vocês vão clicar aqui Aqui vai ter a localização Canadá e Brasil logo logo Se você clicar no Brasil aqui vai ter os valores Nós temos 1GB por 9 2 por 18 3 por 27 4 por 36 E claramente o grandão 16GB Está por 144 reais Temos logo logo a localização brasileira A localização brasileira Os valores vão ser alterados Mas vocês já vão ficar por dentro Logo logo com a localização brasileira Então você do outro lado Deixe like se você gostou no vídeo Também eu vou aproveitar e vou fazer A propaganda do maior grupo de configurações E criações da comunidade Minecraft O grupo Zapcraft Link aí na descrição Tomara que vocês gostem Se você é novo no grupo Entre em cargos e tags Selecione o que você quer ver Você quer ver script? Selecione script Quer ver build? Selecione build Quer ver mods? Selecione mod Se você quer ver plan Selecione plug Aqui você vai ver todo o conteúdo do grupo Estarei terminando o vídeo mais por aqui Tomara que tenha gostado Se você gostou deixe um like E até mais Tchau Tchau